Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu queria contar para vocês um pouco sobre os livros do Neil Gaiman que eu já li e que pretendo ler futuramente também. Eu estava dando uma olhada na minha estante e eu vi que eu tenho bastante coisa do Neil. Eu não achava que eu tinha tido o livro dele assim, mas eu tenho e eu vou mostrar para vocês esses livros. O primeiro livro do Neil que eu li assim foi O Oceano é no Fim do Caminho. Eu li acho que foi bem na época que saiu e eu li mais por indicação de alguns amigos meus e colegas de trabalho que comentaram comigo sobre esse autor porque eu também não conhecia. E eles falaram para mim, olha Julie, você vai gostar, é sua cara, você que gosta dessas histórias assim um pouco diferentes e tal. E aí eu fui por indicação deles, comprei o livro, li assim muito rápido e eu me apaixonei. Realmente eu gostei muito da história, então foi com este livro O Oceano no Fim do Caminho que eu comecei a desbravar um pouco a obra do Neil Gaiman. Para quem não conhece, o Neil Gaiman é um autor britânico de quadrinhos, livros, roteiro de cinema, enfim, muitas mídias. Ele é muito conhecido principalmente como autor de fantasia e também como autor da grande HQ Sandman. Que inclusive eu cheguei a ler o primeiro volume do Sandman, também emprestado de um colega meu. E gente, que história, que história. Mas eu já vou comentar com vocês o que eu achei um pouco do Sandman. Sobre o Oceano, eu recomendo para quem está começando e tem alguma curiosidade de ler algo sobre o Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho é uma boa introdução à obra do Neil, porque é um livro curto, tá? Ele tem aqui, deixa eu ver, um pouco menos de 200 páginas. Então, e é uma história, assim, muito diferente de tudo o que talvez você vá ler sobre fantasia. Porque o que acontece? O gênero fantasia, assim, querendo ou não, por mais que algumas pessoas falem que não, que não é bem assim, não sei o quê, as pessoas não levam muito a sério os livros de fantasia. Por mais que nós temos grandes autores de fantasia, como Tolkien, como C.S. Lewis, autores respeitados, autores de renome, até mesmo Asimov, enfim, outros grandes autores do gênero de fantasia. Mas, querendo ou não, hoje em dia, assim, é difícil você falar que um autor de fantasia é respeitado, é nos grandes círculos literários e tudo mais. Então, por mais que as pessoas falem que as coisas mudaram, mas eu não acho que mudou muita coisa assim, não. Você ser escritor de fantasia é você ser realmente voltado mais para um público de massa, realmente, principalmente o público jovem. Então, normalmente essas histórias de fantasia, assim, isso não é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Eu acho elas muito, muito mais do mesmo, sabe? Então, eu já li bastante gêneros de fantasia, tanto juvenil e fanto-juvenil, e para jovens adultos, né, alguns anos atrás. Algumas dessas histórias eu nem lembro mais, eu nem faço mais questão também de lembrar. Mas eu sempre achei, assim, uma coisa muitas vezes, como eu posso dizer, muito ali na superfície, sabe? Os autores não desenvolvem, às vezes, muito bem os personagens, né? Ou os personagens são muito parecidos uns com os outros, então, aquela fórmula pronta do livro, né? Então, a fantasia, infelizmente, é um gênero que tende a ser um pouco repetitivo em vários livros. Então, se você leu uma série de fantasia jovem, parece que você já leu todas, porque são realmente muito parecidas. Mas o Neil, ele não. Ele foge muito essa regra. E o Neil, ele, além de ser um escritor de fantasia, ele também é um escritor de renome. Então, ele não é somente um escritor de fantasia para as massas, não sei se isso ficou muito claro. Mas ele também fala com outro público, um público que não lê fantasia. Então, eu acho que, para mim, o maior mérito do Neil Gaiman é ser esse autor capaz de também dialogar com aquele leitor que torce o nariz para o gênero fantástico. Eu não sou esse tipo de leitor, apesar de eu, hoje, não ler mais tantos livros de fantasia quando eu li, quando eu era criança e adolescente. Até porque eu não acho que eu seja mais o público para esse tipo de livro. Eu sei que, se eu for ler, não vai me agradar tanto a produção literária fantástica que está sendo feita hoje para jovens. Então, eu realmente, talvez, eu não vai gostar muito. Mas o Neil é esse autor que ele consegue agradar até mesmo para aquele leitor, aquela leitora. Não gosta muito do gênero fantástico, tem um meio pé atrás ali, acha que o gênero de fantasia é um tanto ruim, etc. E voltando a falar um pouco sobre O Oceano é no Fim do Caminho, basicamente é a história de um homem, que a gente não sabe o nome dele, que volta para a sua cidade natal, né, depois de muitos anos, que não visita aquela cidade. Ele começa a relembrar tudo o que aconteceu, é na vida dele, a gente meio que faz uma volta ao passado e conhece um pouco a história deste homem. Mas o que me deixou, assim, muito comovida é essa mistura do gênero fantástico que há aqui no livro, sim. E é uma forma, é feita de uma forma muito, muito, muito interessante, né, uma coisa que eu não tinha visto até então sendo feita. E também há muitas reflexões a respeito do amadurecimento, a respeito da infância. O Neil, ele toca muito nessa questão dos temas da infância nesse livro. E eu realmente achei um livro muito bonito e triste, né, ao mesmo tempo, né. É uma história até comovente desse personagem, que a gente não sabe quem é. E realmente eu recomendo, se você, assim, tem curiosidade de ler alguma coisa sobre o New Game, mas também tem um certo pé atrás, não quer pegar o Deus dos Americanos, ou qualquer outra obra dele que é um pouco maior, mais extensa, pega o Oceano. Eu acho que você não vai se arrepender e depois você me agradeça. E aí, em seguida, do Neil, eu li depois o Coraline, né, esse, infelizmente, eu não tenho o livro físico, eu li pelo Kindle mesmo, uma edição bem antiguinha. E, gente, eu também amei o Coraline, mas, assim, é uma linguagem bem diferente, né. A linguagem que a gente tem aqui é no Oceano, é uma linguagem mais adulta, né, realmente voltada para um público mais adulto. Ou o público já tá entrando ali na fase adulta, que já começou ali a assumir, a se questionar algumas coisas sobre a vida, sobre o universo. Já Coraline, realmente, é um livro voltado para o público mais jovem, mais infanto-juvenil. Mas, ao mesmo tempo, agrada também os adultos, porque vai tratar muito da questão da coragem. Então, a gente vai ver muito essa jovem mocinha, que é a Coraline, enfrentando o desconhecido, num estilo meio Alice no Pai das Maravilhas, um pouco macabro. Então, é um livro um tantinho assustador ali. Não é um livro, assim, 100% bonitinho, colorido. Uma outra característica do Neil Gaiman, que eu também gosto muito dele, e que dificilmente eu vejo em autores contemporâneos, infantos-juvenis, né, voltados para o público jovem, ou até mesmo para o público adulto mesmo, é a questão do Neil não subestimar os seus leitores. Então, ele não subestima nem o leitor jovem e nem mesmo nós, leitores adultos, né. Ele realmente acredita na nossa capacidade de questionar, de imaginar, de tentar entender aquela história sem precisar que ele fique explicando tudo para você. Uma característica muito interessante do Neil Gaiman é justamente essas, né. Se você for ler qualquer livro dele de fantasia, seja o Sandman, seja o Oceano, seja os deuses americanos, ou até mesmo o Lugar Nenhum, que é o meu favorito, você vai perceber que ele não explica tudo, ele não entrega tudo aquilo de bandeja para você. Então, há muitas coisas, tanto no Coraline, como até mesmo no Deuses americanos, ou no Lugar Nenhum, ou qualquer outra obra dele, que vão ficar sem ter explicações. Ele não vai te entregar uma resposta para aquilo que você está se questionando o livro inteiro. Muitas coisas você vai terminar de ler e vai ficar sem entender. O Deuses americanos também tem muito disso, que eu já vou comentar com vocês. Do Deuses americanos, você termina de ler tantos questionamentos sobre aquilo, sobre o enredo, sobre aquele universo, sobre o que aconteceu com os personagens, por que algumas coisas aconteceram com aqueles personagens, enfim. É uma coisa que eu acho muito, muito legal no Neil, e eu realmente amo, e acho que é por isso que eu gosto tanto das obras dele. E como eu comentei com vocês, eu também li o primeiro volume do Sandman, que foi esse volume compilado que nós temos em português no Brasil, e também em inglês, que foi publicado aqui no Brasil. E pra mim foi, assim, uma viagem total, assim, aquele livro no bom sentido, tá? Uma viagem no sentido de que a história do Morpheus, e não só do Morpheus, mas de vários personagens que vão ali aparecendo na vida do Morpheus, e ele acaba influenciando a vida desses personagens de uma forma direta, ou até mesmo indireta, né? É uma coisa, assim, incrível. O Sandman é uma HQ bem mais adulta. Então, você aí que é muito jovenzinho, talvez você não vá... Você até possa gostar, sim, mas é uma HQ mais voltada pro público adulto, então há temas um pouco mais pesados, um pouco mais explícitos, violência, sexo, etc. Mas isso, assim, é um detalhe da história, acontece em alguns momentos, em algumas histórias do Sandman, não é sempre, e sempre tem uma razão, tá? Então, não é uma coisa gratuita, né? Ele não coloca isso de forma gratuita, mas sim, por alguma razão, a história. E tem uma história do Sandman, que eu fiquei, assim, que pra mim foi uma das mais inesquecíveis, que foi, eu acho que a Casa de Bonecas, algo assim. E uma outra história, que é uma adaptação de Sonho de Mano de Verão, do Shakespeare, que ele fez uma versão Sandman. E eu achei que ficou, assim, sensacional mesmo. E é até difícil tentar explicar pra vocês do que se trata o Sandman, mas é basicamente isso. A história desse deus chamado Morpheus, que é o deus dos sonhos, e que ele tava aprisionado, e aí, por algumas maracutaias lá, ele acaba sendo liberto. A libertação de Morpheus causa aí várias consequências na humanidade, em pessoas, inclusive essas entidades que libertaram Morpheus, causa ali alguns problemas, algumas confusões, ele acaba influenciando a vida dessas pessoas. O Sandman, ele é, assim, pra mim, interessante, porque ele trata de muitos temas que vão aparecer novamente em outros livros do Neil Gaiman, que é muita questão de temas filosóficos a respeito da existência, do sentido da vida, e pra onde nós estamos indo, né, porque eu estou aqui. Então, esses temas muito filosóficos e outros temas metafísicos também, mitológicos, eles são recorrentes na obra do Neil e vão aparecer principalmente em deuses americanos. E esses temas mais filosóficos e metafísicos, eu gosto também demais do Neil. Como eu falei do deuses americanos, né, antes de ler o deuses americanos, eu li este livrinho aqui, que se chama Os Filhos de Ananzi, que ele funciona quase como se fosse um prólogo dos deuses americanos. Então, ele vai contar a história aqui de um dos deuses, que aparece em deuses americanos, que é o deus Ananzi, e a sua descendência. Mas é um livro que não foca somente nele, foca na sua descendência, por isso chama-se Os Filhos de Ananzi. E a história é quase que praticamente contada no ponto de vista desses filhos. E é bem interessante, mas assim, não é o meu favorito do Neil. Eu acho que dos que eu já li do Neil, Os Filhos de Ananzi fica ali quase que no último lugar. Não é porque o livro é ruim, tá? Não é por isso que o livro é interessante, é muito bacana, ajuda muito, né, caso você queira, quando você quiser ali ler Os Deuses Americanos. Mas, na minha opinião, não é o melhor do Neil. Aí sim, por fim, no ano passado, eu li Os Deuses Americanos do Neil, nessa edição aqui, que, na verdade, é a mesma edição que saiu com a comemorativa com o prefácio do Neil e vários textos importantes dele. Enquanto que eu também tenho essa edição antiga aqui, bem mais antiguinha, da editora Conrad. É uma edição difícil de encontrar, tá? Mas eu recomendo mais essa daqui, porque ela é mais completa, vem com alguns textos extras do Neil Gaiman, vem com o ensaio dele, vem com uma cena que eu achei interessantíssima. Mas eu não posso comentar essa cena porque é um spoiler do livro, tá? Mas essa edição aqui, na intrínseca, é um pouquinho mais completa. Então, basicamente, conta a história aí de Deuses mitológicos antigos e Deuses modernos, né? Como seriam os Deuses modernos de hoje convivendo com esses Deuses antigos na América. Então, é um livro de fantasia. Mas também, de novo, é um livro que trata muito de temas bem filosóficos, novamente. É um livro que, mais uma vez, o Neil não vai subestimar você. Ele não vai te entregar todas as respostas. O personagem principal aqui, que é o Sheldon, A gente nem sabe realmente quem ele é, a gente nem sabe se o nome dele realmente é esse. Então, é um personagem, um tanto misterioso, assim, e vários acontecimentos, assim, bizarros que vão acontecendo, que não tem explicação, mas que estão ligados a essa guerra aí, que tá havendo entre os dois, essas duas entidades de Deuses, né? Os Deuses antigos e os Deuses novos, que querem tomar ali, claro, né, ter todo o controle ali da humanidade, do culto da humanidade. E é assim, foi uma leitura incrível. Tem um texto lá no Instagram sobre Deuses Americanos, tá? Eu recomendo muito. Eu recomendo demais O Lugar Nenhum, que esse sim, esse é meu favorito. Por mais que eu tenha amado Deuses Americanos, O Lugar Nenhum, pra mim, é o meu favorito até hoje, porque, gente, é uma história sensacional. E O Lugar Nenhum, eu não li nessa edição aqui em português, que nós temos da Intrínseca, tá? Eu li primeiro numa edição em inglês, comemorativa também. Assim como saiu uma edição comemorativa de Deuses Americanos, eu li nessa edição em inglês pelo Kindle. Eu vou deixar a capinha aqui do livro no Kindle. E aí, só depois que eu acabei comprando essa edição em português. Inclusive, Neville Ware, né, que eu titulo em inglês, foram os primeiros livros em inglês que eu li. Olha só que bacana, né? Isso faz já uns cinco anos, né? Então, já faz um tempinho. E é também uma história bem diferente de Deuses Americanos. É um livro bem mais leve em comparação com Deuses Americanos. Não é tão pesado, não é tão filosófico como Deuses Americanos às vezes é. Mas não deixa de ser também um livro muito bem escrito. Ele vai contar aí a história de um rapaz, o Richard, que acaba caindo num mundo estranho chamado da Londres de Baixo. Ele vive na Londres de Zima. E aí, ele, ali por um acaso do destino, chega nessa Londres de Baixo, fica preso lá e tenta sair. E aí, nesse percurso, lógico, de todo o caminho, ele vai conhecendo vários personagens, vários protagonistas. vai conhecendo ali como é esse universo ali que vive muito próximo do universo dele. E é um livro sensacional. É outro livro também que senão vai ter respostas. Então, o Neil não vai dar respostas de bandejas, mas eu recomendo muito porque é o meu favorito dele. E eu pretendo reler até pra fazer aqui um vídeo pro canal e um texto lá pro Instagram. Tem mais dois livros do Neil aqui. Um deles é esse livro aqui de não-ficção, chamado The View from the Ship Seats, que é um conjunto de ensaios e palestras do Neil em texto, né? Esse daqui eu não li ainda. Quem sabe aí nos próximos meses eu acabei não lendo, mas é bem grandinho, gente, ó. Já tá um pouco deteriorado pelo tempo. E eu tenho também uma coletânea aqui de contos do Doctor Who que o Neil participou. Ele escreveu uma história pro décimo primeiro doutor. Doctor Who eu assisti, eu acho que até o Peter Capaldi, eu acho. Foi. É. Foi até as separadas do Peter Capaldi. E eu não assisti mais o resto, né? Tô bem por fora da série. Mas eu acabei comprando essa coletânea principalmente por conta do conto do Neil Gaiman. Deixa eu só achar aqui o conto do Neil. Chamado Hora Nenhuma, que ele escreveu para o décimo primeiro doutor. E é, pra mim, na minha opinião, o melhor conto da coletânea. Realmente um conto muito divertido. Bem a cara do Doctor Who mesmo e bem a cara do Neil Gaiman. O Neil Gaiman também escreveu um episódio, né? De Doctor Who, chamado The Doctor's Wife. E tem um outro episódio também que ele escreveu, que eu não lembro o nome agora, que era sobre o Cybermas, mas eu não ponho em baixo de cabeça. Depois eu coloco o título aí pra vocês também, tá certo? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha também ajudado vocês que estão interessados a ler Neil Gaiman, que têm curiosidade, que já me viram falando de Neil Gaiman lá no Instagram, mas tem, assim, um certo receio de ler. Não fique com receio. Leia, pode ir aí à vontade. Eu pretendo ler mais livros dele, por exemplo, um que eu quero ler muito, já tô de olho há bastante tempo, é o livro do Cemitério. Esse já é também o Infanto Juvenil, Benin Schiner, de Coraline. E o Stardust também, né? É isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau.